Trapé gelo? Trapé gelo? Peguei, peguei Tô passando direito então Tomar no cu? Ah, valeu Ah, tá bom Trapé gelo Sem dinheiro de 3k Trapé gelo Ai, a gente não conhece não Eu não conheço ai Vai Tá bom Bora, bora Tá bom Peddi, pedi ali com isso, acho que tá ruim Peddi, pedi a favor desse cabelo Ooo, SMG Spark Mãe, dá vontade, eu consigo entrar na cauda, dá vontade de entrar lá e pedir pra ver jogando, compartilhar a tela e ver jogando. Vai lá, velho. Não joga, mano, os caras sim não jogam não, velho. Se não for chitar, eu já vou paulgar no PC já. Tá limpo, velho. Pronto, já vou compartilhar aqui agora. Vai, mano, não faça paciência aí, vai. Não faça não.